O Totalec Show do último domingo, dia 10 de dezembro, premiou muita gente que agora está comemorando. Vamos conhecer esses ganhadores. No Giro da Sorte, sétimo prêmio, levando 5 mil reais, Francisco Adail Assunção Filho, de Maranguape. Comprou na Regional Bairro de Fátima. No Giro da Sorte, sexto prêmio, levando 5 mil reais, Francisco Júnior Carneiro da Silva, do Quintino Cunha. Comprou na Regional Centro. No Giro da Sorte, quinto prêmio, levando 5 mil reais, Francisco José dos Santos Martins, do Henrique Jorge. Comprou na Regional Conjunto Ceará. No Giro da Sorte, quarto prêmio, levando 5 mil reais, Antônio Lopes de Freitas, do Conjunto Esperança. Comprou na Regional Siqueira. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foi dividido entre Alexandre Freire Melo, do Jacarecanga, que comprou na Regional Centro. Totalec número 0342882, da Lagoa Redonda, que comprou na Regional Messejana. Maria Eunice Agostinho Custódio, do Maranguape, comprou na Regional Maranguape. E Pedro Galdino Ferreira, do Carlito Pamplona, comprou na Regional Ellery. O segundo prêmio, 10 mil reais, foi para Francisca Guerreiro Belmino Chaves, de Morada Nova. Pessoal, no primeiro prêmio do último domingo, tivemos um Jeep Compass zerado, de 170 mil reais, valor de verdade, hein? E 100 mil reais, aqui no Totalec Show. Estamos aonde, mais uma vez? Em Calcaia, isso mesmo. Mas, mais uma vez, a sorte pintando aqui na Regional Calcaia, dessa vez, chegou para ela, Patrícia Lima. Tudo bem, Patrícia? Tudo maravilhoso. Como é que foi que você recebeu essa notícia domingo passado, hein, Patrícia? Rapaz, a ficha nem caiu ainda, na verdade. É uma bênção, né? E agora, quais são os teus planos para essa mega premiação do Totalec? Bom, eu pretendo, vou pagar umas continhas, que é de lei, e vou sair do aluguel. Então, é uma mudança significativa. Sair do aluguel é um dos grandes sonhos aí, de muita gente. E realizar todos esses sonhos com 10 reais, é bom, né? É surreal, é sem palavras, é como eu te disse, a ficha ainda nem caiu direito. E qual o recado para quem está te vendo agora, que não acredita no compro do Totalec? Continue comprando, quando de aura a sorte chega. Chega com tudo, né? Chega de confusão. Patrícia, você está sabendo do prêmio extra para a mãe do ganhador do primeiro prêmio, né? Fiquei sabendo, fiquei sabendo depois. É, só chegou um pouco atrasado. Foi, verdade, fiquei sabendo, mas a partir de agora eu vou começar a comprar, né? Sempre vai comprar para a mamãe, né? Para não esquecer. Sim, sim, comprar sem o tamanho, sei lá, para poder já concorrer. Agora é a hora boa, né? De entregar a premiação do Totalec Show, chave do Jeep Compass, zero quilômetro, na sua mão. Cheque no valor de 100 mil reais, cheque de verdade, também na sua mão, Patrícia Lima. E ela vai comemorar junto com a gente, palmas que ela merece. Aplausos. 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 Aplausos.